Música Olá você do Maikano Colani Tudo bem? Vamos falar um pouco mais agora de engenharia Dessa situação que está acontecendo com os motores do Chevrolet Onyx Fluids Henrique Pereira, engenheiro mecânico e especializado em motores Explica mais detalhes do que pode estar acontecendo E gerando esse problema nos motores do novo Chevrolet Onyx Fluids De acordo com as informações que nós obtivemos E até as soluções que foram consideradas pela General Motors Altas temperaturas, baixas rotações, qualidade de combustível Nos parece que a montadora está diante de um fenômeno Que é mundialmente conhecido por todos que desenvolvem motores Como LSPI, ou seja, Low Speed Pre-Inition Numa tradução direta nós podemos dizer que é pre-ignição a baixas velocidades Quando você quer atingir os objetivos de mais potência E mais torque no motor e economia de combustível O que as montadoras têm feito nos últimos anos? Reduzindo esses motores e turbinando Pois assim você tem um motor menor Mas a turbina compensa a perda pelo volume Esses motores que são reduzidos Eles proporcionam eficiências muito boas Tanto de torque e potência como de consumo de combustível Tecnicamente falando O fenômeno da pre-ignição a baixas velocidades É um evento de combustão descontrolada dentro do motor Que é causado pelas altas pressões Mais altas dentro do próprio motor E muito comum nos motores mais modernos Aqueles que são principalmente turboalimentados Ou que tem injeção direta Enquanto eles estão operando em baixa velocidade Mas numa condição de necessidade de alto torque A pressão da explosão de um evento de pre-ignição Pode literalmente destruir os pistões, bielas E por consequência outros componentes do motor Até o próprio bloco E aí quando ele acaba destruindo o bloco Ele pode gerar um incêndio muito facilmente Agora existem também efeitos mais brandos desse fenômeno Que inclui apenas um ruído no motor Ou simplesmente o motor para de funcionar Mas nos casos mais intensos Causam danos catastróficos Como se viu no caso do veículo incendiado O LSPI ou a pre-ignição em baixa rotação Ele não é um problema simples de ser resolvido E toda montadora conhece muito bem essa situação Então quando o combustível é injetado dentro da câmera de combustão Ele acaba diluindo o filme de óleo que reveste o cilindro Está ali para fazer a lubrificação E ele acaba sendo até mais crítico em combustíveis de baixa qualidade Ou adulterados Porque essa diluição de combustível Ela reduz a lubrificação E faz com que uma mistura de óleo e combustível Acaba se acumulando na parte superior do pistão Quando você comprime a mistura dentro do motor Isso é dado pelo próprio funcionamento do motor Ele faz com que essas gotículas de óleo e combustível se vaporizem E acabam eventualmente se auto-inflamando Antes da própria ignição do motor para o faísca Então isso é o fenômeno Ele acaba tendo a sua ignição Antes da própria explosão do motor O que é uma pré-ignição Mas a pré-ignição em baixas velocidades Ela é muito comum em motores turbinados E com baixa cilindrada A qualidade do combustível Como foi reportado pela própria General Motors A temperatura E algumas outras situações É um fator muito preocupante Para a ocorrência desse tipo de fenômeno Porque algumas químicas usadas em adulterações no Brasil Acabam diluindo até com mais facilidade o óleo na câmera de combustão Então realmente é algo a ser pensado e visto Pois um combustível adulterado pode intensificar esse tipo de ocorrência A General Motors alegou no comunicado Que eles puseram para o público Que existe um defeito na calibração e no software dos veículos E a correção desse defeito Na verdade pode sim ser uma solução às falhas Porque tanto o software quanto a calibração Do sistema eletrônico que controla o motor Eles podem conter linha de programação Que é o primeiro indício da pré-ignição Eles mudam a característica de regulagem do motor E evitam a própria pre-ignição Então a solução que a GM está dando hoje Ela sim pode resolver o problema Mas esse problema é mundialmente conhecido É bem antigo E a General Motors com certeza sabe o que fazer para resolver É importante respeitar o que fazer para resolver É importante ser uma solução É importante era melhor É importante ser um Então eu deixo Então eu deixo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma